Aula 14. Abordagem algébrica para o oscilador harmônico. Solução algébrica do oscilador harmônico. Nós queremos agora escrever a Hamiltoniana do oscilador harmônico numa forma fatorada, ou seja, pegar os termos quadráticos e escrever como produto de termos lineares. Vamos nos lembrar que a nossa Hamiltoniana para o nosso oscilador harmônico estava escrito dessa maneira. Termo de energia cinética, que era P² sobre 2m. E nós tínhamos o termo que vinha da força restauradora menos Kx, que era meio de m ω² operador x². Então era assim que nós escrevemos a Hamiltoniana para o oscilador harmônico. O que nós queremos? Nós queremos transformar ou verificar se esse termo aqui, que é o termo quadrático, que dá conta do termo quadrático, a gente consegue escrever como dois termos lineares dessa forma. Então nós temos que examinar para ver se é possível fatorar esse Hamiltoniano. e aí o objetivo final é trabalhar com equações de primeira ordem em vez de trabalhar com equações de segunda ordem. Para isso, o que nós vamos fazer? Vamos primeiro escrever então usando os termos x chapéu e p chapéu, ou seja, posição e momento, e vamos verificar como o produto cruzado. Nós vemos como nós fazemos essa distributiva, quando a gente faz a distributiva, a gente obtém aqui x chapéu ao quadrado e também o p chapéu ao quadrado, e temos aqui cruzados, que vem do x multiplicado por p chapéu e do p chapéu multiplicado por x. Colocando xp e px em evidência, vamos nos lembrar que x e p são operadores, então eu não posso trocar a ordem, porque eles não comutam, eles são matrizes. Tanto o x quanto o p são matrizes. Se eles são matrizes, eles não comutam, então x vezes p é diferente de p vezes x. E nós aprendemos lá atrás que o comutador dessas matrizes de x com p, ou seja, posição e momento, é igual a i h cortado, como está aqui. Por quê? Isso é uma consequência do princípio de Heisenberg, que é o princípio da incerteza. É o princípio da incerteza. Nós não podemos medir posição e momento ao mesmo tempo. E fazendo isso, esse valor aqui vai ser, eu vou ter o imaginário i vezes i, que dá menos um, e vou ter o h que vai sobrar aqui. Então, esse termo aqui vai dar um, onde um aqui, um é a matriz unitária. Por quê? O resultado do produto de matrizes só pode ser uma outra matriz. Então, vamos falando de uma matriz unitária. Vez ou outra, nós vamos simplesmente omitir, mas é bom que fique subentendido que se x e p são matrizes, Então, esse número aqui, h cortado, dividido por m ômega, só pode estar multiplicado por uma matriz. E aí, a gente pode fazer uma definição. Por quê? Isso aqui já está muito parecido com isso. Há menos de umas constantes aqui. Já está muito parecido. Na verdade, está igual. Sobra esse termo. Então, o que nós podemos fazer agora? Vamos fazer duas definições. Vamos definir um operador chamado A, que é esse primeiro, que é esse segundo aqui. Esse aqui vai ser um operador chamado A, a menos dessa constante. E um operador, nós vamos chamar de adaga. Adaga. Na prática, ele é o complexo conjugado, emitiano conjugado do A. Ele é o emitiano conjugado do A, e ele vem desse termo. Então, é isso. O A é o... Hermitiano conjugado, o adaga é o emitiano conjugado do A. Então, esses são dois termos que nós definimos, e nós vamos entender o significado deles mais à frente. Mas eles são parecidos a menos desse sinal aqui. Rapidamente, nós podemos verificar que se nós fizermos o comutador de A com adaga, o que é o comutador A, operador adaga, menos a investe adaga A, isso vai dar a matriz unitária. Então, se nós fizermos exatamente isso, utilizando esse A e esse adaga, nós vamos obter a matriz unitária. E nós podemos também, olha só, resolver essas duas equações de A e A adaga para X e para P. Resolvendo para a posição e o momento, os operadores, nós podemos escrever o operador posição e o operador momentos em termos de A e adaga. Por exemplo, o operador X, ele é igual a mais adaga A menos dessa constante. Ao passo que o operador P, chapéu, o operador momento linear, ou seja, o operador que nos dá o momento linear, ele é adaga menos A a menos dessa constante aqui. Então, fica claro que os nossos observáveis, quem são os nossos observáveis? Tanto X chapéu, quanto P chapéu. Por quê? Nós queremos saber a posição da partícula e queremos saber o momento da partícula. São duas informações básicas que nós precisamos. Esses operadores ou esses observáveis, eles vão ser inscritos em termos de A e adaga. Então, fica claro que A e adaga, eles não são ermitianos. O que isso quer dizer? Quando eu faço o operador, eu faço o ermitiano conjugado do A, eu não volto no A, eu vou para o adaga. E a mesma coisa, quando eu faço o ermitiano conjugado do adaga, eu não volto no adaga, eu vou para o A. Então, eu troco de um para o outro, eu não volto nele mesmo. O operador, ele é ermitiano quando eu pego o ermitiano conjugado dele, volta nele mesmo. Aqui não é o caso. Se eu pego o ermitiano conjugado do A, eu vou no adaga. Se eu pego do adaga, eu volto para o A. Tudo bem? Mas vamos nos lembrar que o operador X e P são ermitianos. Então, aqui é bastante interessante a gente voltar aqui. Esse operador, ele é ermitiano. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu faço, se eu pego o ermitiano conjugado do X, eu volto no próprio X. Só que ele é escrito em termos de dois operadores que não são ermitianos. O A e o adaga não são ermitianos. Mas a soma dos dois, que é o X, é ermitiano. Aqui nós temos que o P, que é o operador momento, é operador ermitiano. Mas, vamos lembrar, o adaga e o A não são operadores ermitianos. Mas, se eu subtraio dois operadores ermitianos, eu vou ter um operador ermitiano. Vamos nos lembrar que o X chapéu e o P chapéu são ermitianos porque eles são observáveis. nós aprendemos lá atrás nos postulados que observáveis são ermitianos. Todo operador que é um observável, ele tem que ser ermitiano. Por quê? Os operadores ermitianos, eles possuem alto valores que são reais. E um observável, o que é um observável? É uma medida, é o valor do X, é o valor do momento, tem que ser um número real. E para ser um número real, esse operador tem que ser ermitiano. E aí nós podemos agora escrever o Hamiltoniano em termos de adaga, de A e adaga. Então, fazendo aqui uma checagem rápida do A e o adaga, nós já sabemos que a gente chega nesse valor que tem a ver com o Hamiltoniano. Então, quando eu multiplico nessa ordem adaga A, somo mais meio e multiplico por H cortado ômega, o que eu tenho é exatamente o valor do meu Hamiltoniano. No caso, estou me referindo a esse Hamiltoniano. Eu tenho exatamente esse valor. Então, eu consegui escrever o nosso Hamiltoniano de uma maneira muito compacta em termos do adaga e do A. E nós vamos chamar esse produto aqui adaga A, e é nessa ordem adaga A, como N chapéu, onde N vai ser adaga A. Tudo bem? E fica claro que a forma acima é fatorizada, porque o adaga ele possui esse valor e o A possui esse valor. Ou seja, nós conseguimos fatorizar aquela Hamiltoniana que era quadrática no produto de dois termos lineares. O adaga é um termo linear e o A é outro termo linear. Então, nós conseguimos fatorizar a Hamiltoniana. Era o nosso objetivo. positivo. E o que que nós temos aqui agora? Nós temos o seguinte, que o Hamiltoniana H é igual agora, a menos de algumas constantes, a um operador N. Então, fica claro que os autoestados de H também vão ser autoestados do operador N. Então, os autoestados de H também são autoestados de N. E com isso, nós vamos ter o autovalor E e o autovalor N. E o autovalor E, que é a energia, vai estar associado ao autovalor N, que ainda nós não sabemos ainda, mas mais provavelmente não vamos saber exatamente quem é esse N. Então, pegando o autovalor E, vai ficar dessa forma. O E, então, vai ser H cortado ômega N mais N. Onde, agora, a leitura que a gente faz aqui é o seguinte, o E agora, não é um operador, é energia. H cortado ômega, vamos lembrar que tem unidade de energia. E esse N aqui, nós sabemos, no caso aqui, ele é o autovalor associado a esse operador N chapéu. Da mesma forma que a energia é um autovalor associado ao operador energia. Então, vamos tomar o valor médio do operador Hamiltoniano. Lembre-se que nós trabalhamos aqui com valores médios, então, vamos tomar o valor médio do operador Hamiltoniano. O valor médio a gente escreve dessa maneira. E nós sabemos quem é o operador Hamiltoniano. Esse aqui é o operador Hamiltoniano, ou dessa forma, né? Então, nós vamos multiplicar de um lado do outro pela função de onda normalizada psi, ou o alto estado psi, e nós temos que ficar dessa maneira, psi, a da H A, psi, e aqui, como aqui, como do lado de cá tem um número meio, então, não tem nada, vai ficar só psi desse psi, H cortado ômega dividido por 2. Mas, como esses altos estados são normalizados, psi, psi, o valor vale 1. Então, aqui vai ficar só meio de H cortado ômega. E o que nós podemos fazer? Nós podemos, aqui, aqui tem adaga A, nós podemos pegar esse adaga e trazer ele aqui, para junto desse psi, só que, quando a gente faz isso, nós temos que tomar o ermitiano conjugado. Então, se ele era adaga, ele vai virar A. Então, agora ele vem para perto dessa psi, aí fica A psi, A psi, produto interno, nós temos aqui um produto interno, tá? E aí, a gente tira uma conclusão muito interessante, ó, se esse valor aqui é meio e esse valor aqui, esses dois vetores são iguais, se esses dois vetores são iguais, isso aqui vai ser maior que zero. Então, o número que é maior que zero somado com um número que é maior que meio, então, então, o número que é maior que zero somado com um número que é da ordem de meio, vai dar o que? O valor médio vai ser sempre maior ou igual a meio de H cortado ômega. O que isso aqui quer dizer? Nós já aprendemos que o valor médio do Hamiltoniano tomado em um determinado estado é a energia. Então, o que você está dizendo é o seguinte, a energia sempre vai ser maior ou igual a meio de H cortado ômega. Então, nós não vamos ter energias negativas e nem energia zero, porque o que está dizendo aqui é que a energia sempre vai ser maior ou igual a H cortado ômega dividido por 2. Isso é sempre maior ou igual a isso. Então, é a nossa conclusão. Esse resultado mostra que para qualquer alto estado de energia com energia E, a energia sempre vai ser maior ou igual a meio de H cortado ômega. Então, isso quer dizer esse resultado. E qual seria o menor valor de energia possível? O menor valor de energia possível vai ser meio de H cortado ômega. Por quê? Quando o termo Apsi 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 produto interno Apsi ele cancelar então esse vai ser o nosso menor valor possível de energia. Então, se esse é o menor valor possível de energia nós vamos chamar de estado fundamental. E aí nós vamos dizer que F0 vai ser o alto estado ou a função de onda do estado fundamental. Então, F0 vai ser a função de onda do estado fundamental. E se nós dermos uma olhada rápida nós vamos ver se nós pegarmos o operador A e multiplicarmos ele por F0 que é o estado fundamental dá 0. Então, como ele é o estado de mínima energia então, quando nós fizermos isso vai dar 0. É só de substituir nós vamos ver que dá 0. Por isso que esse operador A ele é chamado de operador de aniquilação porque ele ele pega o operador o estado fundamental e faz virar 0. Ele aniquila o estado fundamental. Tudo bem? Então, é só substituir aqui e verificar que vai dar 0. Então, se a gente sabe isso a gente sabe que F0 é o estado fundamental vamos substituir. Só que agora o que nós vamos fazer? Nós sabemos que o A qual é o valor do A? O A é raiz gm ômega e aí não precisa como está dando 0 não precisa usar esse termo não. Usa só isso aqui. Então, o A é como está aqui como está aqui X o A vai ser X chapéu mais I por M ômega e aqui P chapéu. Só que se nós vamos trabalhar agora com funções nós temos que escrever não em termos de operadores temos que escrever esses operadores na representação da posição. Como fica o X na representação de posição? X chapéu vira X. Como fica o P na representação de posição? O P se torna vamos lembrar H cortado se torna o operador momento. H cortado D D X é assim que a gente escreve o momento linear na representação de posição. E aí escrevendo dessa maneira nós podemos chegar a esse aqui A mais o X mais o momento. Então é assim que a gente escreve o A. Então com isso nós chegamos nessa expressão. Ou seja, essa expressão é equivalente a essa aqui. Então o que essa equação está nos dizendo? Está dizendo o seguinte que esse operador multiplicado por essa função tem que dar zero. Então nós podemos resolver. O I simplifica. Então nós temos essa aqui. E se vocês deram uma olhada com calma veem que essa aqui é uma equação de primeira ordem. Diferente dos casos anteriores que nós tínhamos que resolver equações de segunda ordem. Aqui nós temos uma equação de primeira ordem que é fácil de resolver. Então nós podemos passar um para um lado como está aqui Tdx passa o outro para o outro lado x ômega e a gente consegue facilmente resolver essa equação e chegar nessa solução que nós fizemos. O que está dizendo essa equação? Essa equação está dizendo o seguinte a primeira derivada do φ retorna no próprio φ a menos de um x multiplicando aqui. Quem resolve essa equação então é essa função para φ. Então essa função para φ resolve o nosso problema. Se vocês derivarem ela uma vez com relação a x então aqui está o x vai voltar nela mesmo porque é uma exponencial a menos de um x porque quando derivar vai ficar dois x pela regra da cadeia. então essa aqui é a função do estado fundamental. E note nós obtivemos ela aqui de uma maneira muito mais simples e muito mais rápida do que nós fizemos no capítulo ou na aula passada. então essa é a função do estado fundamental. Essa função descreve o estado fundamental com energia qual? A energia aqui no caso vai ser meio de h cortado ômega que é a energia do estado fundamental. É a menor energia possível. Então foi o que nós fizemos aqui. φ zero é um alto estado de energia e zero. Então a gente coloca assim né h h aplicando em φ zero quanto vale? É a energia e que é energia φ zero porque eu já disse que o h tem a ver com a energia. E nós temos aqui esse operador atuando aqui na função vamos lembrar que o a ele cancela ou ele aniquila o estado fundamental por isso que ele é chamado de operador aniquilação. Então esse primeiro tema que aniquila o φ zero e nós vamos ter simplesmente meio de h cortado ômega e zero. Então a gente tira o que? Nós tiramos que energia é igual a meio de h cortado ômega como está aqui ó meio de h cortado ômega. Com isso nós obtivemos a energia rapidamente né nós obtivemos tanto a energia do estado fundamental quanto a função de onda que descreve o estado fundamental.